Do livro A Alma Dança em Seu Berço de Nils Rav Em defesa dos poetas O que devemos fazer com os poetas? A vida é dura com eles. Eles parecem tão deploráveis, vestindo de preto sua pele azulada por nevascas internas. Poesia é uma doença terrível. O infectado caminha entre lamentos. Seus gritos poluem a atmosfera como vazamentos de usinas nucleares da mente. É tão psicótico. A poesia é uma tirana. Mantém as pessoas acordadas à noite, destrói casamentos, atrai pessoas para cabanas solitárias no meio do inverno, onde elas ficam a sofrer usando protetores de ouvidos e grossos cachecóis. Imagine a tortura. Poesia é uma peste. Pior que a gonorreia. Uma abominação terrível. Mas pense nos poetas. É difícil para eles. Seja paciente com eles. Eles são histéricos como se esperassem gêmeos. Eles rangem os dentes enquanto dormem. Eles comem lixo e mato. Eles ficam lá fora, na friagem, por horas, atormentados por terríveis metáforas. Todo dia é um dia sagrado para eles. Ah, por favor, tenha piedade dos poetas. Eles são surdos e cegos. Ajude-os a atravessar o trânsito por onde vão, tropeçando sobre os seus obstáculos invisíveis, lembrando todo tipo de coisas. De vez em quando, um deles para e fica ouvindo uma sirene distante. Mostrem consideração por eles. Poetas são como crianças loucas que foram afugentadas de suas casas por toda a família. Reze por eles. Eles nasceram infelizes. Suas mães choraram por eles. Procuraram ajuda de médicos e advogados. Até tiveram que desistir por medo de perderem a própria sanidade. Ah, chore pelos poetas. Nada pode salvá-los. Infestados de poesia como leprosos secretos, eles estão encarcerados em seu próprio mundo de fantasia. Um gueto macabro, cheio de demônios e fantasmas vingativos. Quando, em um dia claro de verão, o sol brilhando intensamente, você ver um poeta pobre cambaleando para fora do bloco de apartamentos, parecendo pálido como um cadáver e desfigurado por suas suposições, caminhe até ele e o ajude. Amarre seus cadarços, leve-o para o parque e ajude-o a sentar em um banco sob o sol. Cante um pouco para ele. Compre um sorvete e conte uma história, porque ele é tão triste. Ele está completamente arruinado pela poesia.